Aonde tu acha que o Flamengo começou a desandar? Porque assim, na minha cabeça, 2019 foi um ano mágico, assim como pro Vasco é 9 e 7, 9 e 12. Eu acho que 19 foi o ponto fora da curva. Esse que é o ponto. Esse acho que é o ponto. Parabéns pela autocrítica. Eu acho que 2019 foi o ponto fora da curva. Não foi aquilo de, vamos contratar o Jorge Jesus, que tudo vai se resolver e nós vamos ganhar tudo. Mentira, que eles nem conheciam o Jesus. Que primeiro foi ventilado no Vasco, no Atlético e pingou no Flamengo. Ele foi ver um jogo do Atlético no Mineirão. E depois daquilo tudo teve o lobby e tal, porque o Abel tava uma draga no time, não tava aguentando também. Era um processo de fritura. Porra, também com várias frases, né? O Beira Rio é o estádio mais lindo, perder pro Inter é normal, não sei o que, não sei o que lá. Enfim, eu acho que ele foi, nesse processo de fritura, ele foi muito culpado. E ele não fazia o Flamengo jogar. Chegou a dizer que não pediu o Arrascaeta, não pediu o Gabigol. O único jogador que ele pediu foi o Bruno Henrique. Um negócio de maluco o Abel. E o Abel não seria o treinador do Landim no primeiro mandato. Então o mandato do Landim começa, eles vão no Renato Gaúcho, o Renato, quando o Dorival sai em 2018, o Renato diz que aceita a proposta do Flamengo, pega a proposta, vai lá pro Grêmio e fala assim, vamos pagar tanto. Aí ele consegue fazer esse leilão e ganhar mais no Grêmio, renova o contrato com o Grêmio e sobra o Abel. Aí o Flamengo contrata o Abel e ali, próximo do meio do ano, dá tudo errado, processo de fritura, sai o Abel, entra o Jorge Jesus. Quando o Jesus entra, é de um profissionalismo que ninguém nunca tinha visto. Primeiro com a robusta comissão técnica. É auxiliar, é preparador, é analista, é tudo, tudo que você possa imaginar. E aí os caras que já vêm de longos anos trabalhando com o Jorge Jesus, chegam aqui e começam a mudar tudo. Não, esse gramado tá errado. Não é esse tamanho de grama aí não, é esse aqui. Essa iluminação tá errada. Vamos botar a iluminação, tem que ter treino à noite. Ó, jogador não pode chegar atrasado não, hein? Vou botar uma máquina de ponto aqui. Quem chegar atrasado vai ser descontado. Então ele começou a revolucionar. Olha, não quero ninguém assistir no treino do Flamengo. Só eu e a minha comissão. Ninguém, ninguém do clube. Então ele começou a impor, porque o Landim deu a chave pra ele do clube. Falou só, a chave é tua. Ajuda a gente. Muda aí esse panorama. E ele chegou impondo muitas coisas. E, consequentemente, ele não queria que ninguém participasse do trabalho dele pra não deixar uma sequência. É esse que foi o grande erro. E aí, quando ele sai, a porta tá arrombada. Não tem auxiliar, não tem analista, não tem uma continuidade do trabalho. E aí ele sai dizendo, eu sou o tal. Depois de ter renovado o contrato. Então a gente fica triste da maneira como foi. Faltou a palavra dele, do Jorge Jesus. E o Flamengo não se preparou pra saída. Essa é a verdade. Em todos os sentidos. Tanto é que começou a dar cabeçada. Quando o Braz sai do Rio de Janeiro pra contratar o sucessor do Jorge Jesus, eles vão pra contratar o Leonardo Jardim. Que seria um ótimo nome. Que seria um ótimo nome. E já naquele processo de pandemia, né? A gente não sabia o que ia acontecer ainda. Foi um dos motivos do Jorge Jesus ter voltado pra Portugal. Ele tava com medo ainda. Era tudo muito novo. Não tinha torcedor nos estádios. E aí o Flamengo vai pra contratar o Leonardo Jardim. No meio do caminho, o jurídico liga e fala assim, olha, sabe aquele dinheiro que você tinha pra contratar o Jardim? Você agora não tem X, você tem Y. Que era menos da metade. Aí o Braz faz uma configuração diferente, muda o caminho do Jardim para o Nodome. Auxiliar técnico do Guardiola. Nem técnico ele era. E aí tudo começou a... Mas você vê que é um processo. Até pra exemplo pros outros clubes. Porque o Flamengo de 2019 era exemplo pro futebol brasileiro. Mas o Flamengo não conseguiu seguir o próprio exemplo. E aí a gente pode pegar o São Paulo da época do Soberano. E isso é um ciclo no futebol brasileiro que se repete. O próprio Palmeiras tá muito bem hoje. E a gente vai ver até onde vai. Agora, o ponto, cara, parabéns pela tua autocrítica e pela tua análise. É meio raro você ver as pessoas fazerem essa análise. Porque normalmente sempre você tenta terceirizar alguma outra situação. Ao invés de fazer uma autocrítica que a gente errou aqui. E essa situação do Jesus, acho que assim, isso vale pro Flamengo que aprendeu e que sirva de exemplo pros outros. O clube não pode se dobrar inteiro a profissional algum. Porque é importante você ter os seus profissionais de confiança. Ou o Jesus vai chegar, ou seja lá quem for no clube que for com uma comissão. Mas o Flamengo tem que ter o Vasco. Vou dar um exemplo crasso aqui. O Fluminense tem um cara ótimo dentro de casa que ele não pode abrir mão nunca, que é o Marcão. Qualquer dor de barriga e diarreia que dá no Fluminense, o Fluminense tem o Marcão. Ponto. O Flamengo pegou todos os profissionais dele, limpou. Limpou. O cara botou tudo e quando ele sai, ele sai com todo mundo. E agora faz o quê? Aí tu tem que começar tudo de novo. O profissional que tá chegando é importante ele ter os profissionais de confiança dele. Mas o Flamengo tem que ter o dele. Isso é pra mim o beabá. Vou até trazer um absurdo aqui. Quando o Flamengo demitiu o Paulo Souza em Atibaia, o Flamengo tava no resort, depois do jogo contra o Red Bull Bragantino, não tinha um profissional pra assumir o time. Não tinha auxiliar técnico permanente do clube. Não tinha técnico do Sub-20. O Mauricinho tinha saído antes. O Flamengo pegou o Fábio Matias, colocou no Sub-20. O Fábio Matias tinha saído antes para o Red Bull Bragantino, porque o Red Bull Bragantino apresentou um projeto de sequência de carreira para o Fábio Matias que o Flamengo não apresentou. O projeto do Red Bull Bragantino pro Fábio Matias, excelente treinador de base, foi o seguinte. Se o Barbieri for demitido, você segue. Você vai ser o auxiliado do Barbieri. Se o Barbieri for demitido, você é o treinador. E ele não tinha essa promessa no Flamengo. Ele pegou, foi embora, aceitou a proposta do Red Bull Bragantino. O Flamengo tinha um técnico do Sub-17. Agora não me recordo o nome de verdade. Esse técnico do Sub-17, ele foi colocado no Sub-20 como uma emergência. Porque o clube não tinha treinador do Sub-20. Olha a capacidade dos dirigentes. Deixaram o clube abandonado. Só tinha a galera do Paulo Souza. E quando você demite o Paulo Souza, você já contrata o Dorival no dia seguinte. O Dorival sai de Fortaleza, assina a rescisão com o Ceará, vai pra Porto Alegre e vai pra beira do campo. Olha que loucura, cara.